Bem vindos a mágica do pré-special, no programa de hoje eu vou trazer uma coisa que eu não sei nem porque vou falar sobre Dark Home, Dark Hold, o Tomo Negro, que é uma minissérie ou minissaga completamente relevante da Marvel que o idiota aqui comprou e é realmente muito, muito ruim, eu li com toda boa vontade eu tentei extrair o máximo de, putz, alguma coisa tem que ter de bom nisso e eu só comprei, eu gosto de coisas, de magia, essas coisas, o Doutor Estranho na Marvel tem que ser escarlato que é o personagem principal e essa foi minha motivação no mínimo, eu não estava esperando grande coisa, obviamente, mas no mínimo ia ser uma história esquecível uma história, ok, passou, me diverti lendo, mas putz, se vocês forem atrás, fujam, é muito, muito ruim e se vocês pensarem de forma diferente, comentem aqui, mas desculpa, vocês estão muito errados enfim, o Dark Hold, esse Tomo Negro, é uma versão do Necronomicon, do Lovecraft que foi criado, até peguei aqui os dados, inclusive o Fernando Lopes, que é o editor aqui da Panini ele também fez a mesma coisa o Gary Conway, numa história do Gary Conway com o Mike Pluck nos anos, em 1972, na Marvel Spotlight 4 apareceu, criou pela primeira vez esse Tomo Negro, esse Dark Hold que seria uma versão do Necronomicon do Lovecraft alguns anos depois, para deixar bem claro que é uma versão do Necronomicon o Marvel Wolfman com o Bill Mantlo, eles escreveram Marvel Schillers em 75, onde aparece um tipo de demônio, um deus ancestral que chama Ketom, com o C-H-T-H-O-N, quase Cthulhu e eu estou falando da forma que eu acho que se fala, porque são nomes impronunciáveis e aí com o tempo isso aí sempre foi retomado várias, sempre, principalmente, pelo menos nas histórias do Doutor Estranho vez ou outra ele aparece, a última vez que eu vi embora eu acho que nos quadrinhos eu tenho uma vaga lembrança que ele apareceu recentemente mas a última vez que eu vi, eu gostei foi em Agentes da S.H.I.E.L.D., aquele seriado que a Marvel abandonou completamente mas que, apesar de umas duas primeiras temporadas meio capengas ou duas temporadas capengas, a primeira e lá pela, acho que a terceira que tem os Inumanos, no geral é uma série muito legal e eu curto pra caramba e eu acho que aquela cronologia Marvel vale muito mais do que muito das séries que estão sendo produzidas agora pela Disney mas enfim, não estou aqui para falar sobre Agentes da S.H.I.E.L.D. e eu estou desviando o assunto só porque esse Dark Road é muito ruim mesmo mas o ponto é que Dark Road, o tomo negro, ele foi utilizado acho que foi na quarta temporada, não sei se é quarta ou quinta que apareceu o Motoqueiro Fantasma lá enfim, essas são as referências que eu tenho do livro e aí a gente vem pra cá foi interessante, pelo menos, que a DC ou, que a DC, eu estou fugindo até da Marvel que a Panini, ela trouxe aqui muito rápido lá nos Estados Unidos foi publicado em seis, são sete edições tomo negro, Dark Road, Alpha e Omega que está a história principal e depois tem os spin-offs que são historinhas esquecíveis e que não faz sentido nem dentro da própria história mas eu vou chegar nelas e foi entre novembro de 2021 e março de 2022 e essa revista está sendo lançada em março de 2022 aqui no Brasil claro que essas datas, elas têm um delay de pelo menos dois meses que é a data que ela, é a data de lançamento é a data que vai ser recolhida a revista nos Estados Unidos então, ao invés de março, foi em janeiro que terminou a história mas enfim, foi muito rápido a tradução, o formato e tal isso é legal, isso tem que bater palma para a Panini outra coisa que ela fez foi deixar o nome das pessoas que participam são várias historinhas, então cada um a gente sabe quem está no Alpha, no Omega, quem está no Homem de Ferro, no Blade na Vespa, no Black Bolt, lá o Raio Negro e no Homem-Aranha e esses são os personagens principais e os Tains dessa saga mas para, para, para por aí bem, a história vai mostrar na Tomo Negro Alpha ela é uma história confusa e ela tem o roteiro de Steve Orlando que também não é um grande desenhinho, é um grande roteirista com arte do Cian Tormen não são grandes artistas, enfim eles estão fazendo seus testes são velhos conhecidos, principalmente Steve Orlando mas está lá, está fazendo feijão com arroz bem, bem zoadinho o que acontece é que Doutor Estranho ele encontra o verdadeiro Tomo Negro até agora todo o Dark Road que existia era a cópia da cópia da cópia e agora ele encontra o verdadeiro que foi feito de pele de um demônio escrito em sangue e tal esse artefato original ele detém um poder muito maior do que as próprias palavras que foram copiadas e traduzidas para as outras versões então, ler o Tomo quer dizer que o Kitton pode ser o portal do universo que vive o Kitton pode ser aberto para ele invadir a Terra de vez o Doutor Destino, ele quer esse Tomo obviamente para matar o Kitton e tomar o poder dele e ser o grande governante do multiverso mais uma vez a frente de ser escarlático sempre teve relação com o Kitton ela sempre foi assombrada e foi... algumas vezes o Kitton tomou o corpo dela ela tem sonhos sobre essa realidade paralela onde tudo está destruído e vai atrás enfrentar o Doutor o Doutor Destino sozinho eles conversam e tal e essa é a primeira edição que termina com a aparição de... eles descobrem que são cinco pessoas cinco grandes tótens que vão destruir, que podem destruir o Kitton a frente de ser escarlate convoca esses, são os cinco heróis que é os cinco lá que eu falei o Homem de Ferro, a Vespa, o Homem-Aranha, o Blade e o Raio Negro e quando eles chegam ao final da Alpha é a transformação deles em criaturas demoníacas completamente malucas de um universo paralelo zoado é... eles pegaram... o Steve Orlando teve a cara de pau de ler lá o Dark Metal da DC que é ruim pra caramba já falei aqui várias vezes é ruim pra caramba as histórias aquele universo sombrio e tal e... pegou isso e trouxe pra Marvel pra fazer uma pasteurização pior ainda termina o Alpha a gente vai pras cinco histórias que vai corresponder teoricamente a esses cinco heróis nos seus respectivos mundos mas não tem nada a ver a gente... cada uma das cinco histórias tem roteiristas e desenhistas diferentes eles fazem até referência a momentos que eles querem revelar tipo... os anos 60 com o Homem de Ferro tem o desenho meio... com... do Blade meio anime e tal mas... o que pega é que ao invés de contar a origem desses personagens quando a gente chega no final de cada edição a gente percebe que não tem nada a ver com aqueles personagens ou tem uma... é quase um... um... personagens de um universo paralelo daqueles personagens do universo paralelo e aí as histórias elas... a gente pode tentar tirar alguma coisa de interessante pensando como se fosse o... o que aconteceria a ser nesse caso a história do Homem de Ferro acho que é uma das mais... mais interessantes elas vão caindo de qualidade no decorrer das... das edições no Homem de Ferro a gente tem uma... ele começa a utilizar a armadura pra ajudar ele a... a se curar e tal só que alguma coisa na inteligência artificial da armadura começa a substituir as células dele e fazer uma cura super rápida mas substituindo e fazendo ele se transformar numa máquina e aí tem umas cenas bem bem marcantes poderia ter até cenas mais impactantes mas algumas já sugerem essa essa transformação que inclusive afeta a mente do 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 Tony Stark a história seguinte é do Blade num mundo onde os vampiros dominaram tudo ou na verdade tem até uma descrição aqui se passaram dois anos desde a onda V onde não existe mais não existe eternos não existe mutantes não existe inumanos existe apenas humanos que são caçados por vampiros e aí tem o Blade que está completamente maluco matando gente de ambos os lados acho que não tem muito mais do que falar sobre isso tem até cenas de ação e tal e ok a história da Vespa aqui tem uma história mais um traço também um pouco um pouco mais diferente a história da Vespa vai mostrar mostrar uma personagem que é basicamente ela ela sofre um relacionamento abusivo e a gente vê ela dando troco no marido machista só isso termina com termina com isso como se fosse um grande uma grande coisa que ela está fazendo mas a história não não consegue passar essa esse drama dela e como se ela essa grande virada e tal a quarta história do Raio Negro é uma das mais ela tem uma virada de roteiro no final uma revelação que me pegou me pegou legal eu achei interessante mas até então ela é completamente inútil e mesmo que tenha uma virada interessante ou pós virada também você fica com aquela sensação de mas para que essa história foi contada e é o Raio Negro que levou um golpe do irmão dele e agora ele perdeu ele está perdido no meio de uma lua eu não sei eu não estou acompanhando os inumanos mas ele está ele não está mais em Atila ele foi exilado e a gente vai acompanhar ele como exilado a história do Homem-Aranha é uma das mais bizarras e surreais acho que eu já vi do personagem porque ele está num mundo diferente onde onde aconteceu um evento que se chama esfacelamento as coisas e pessoas começam a perder partes em determinado momento eu até pensei que fossem zumbis mas não o Homem-Aranha todos os dias por causa da teia dele que não dura muito tempo mas todos os dias ele corre durante Nova York por todas as ruas de Nova York jogando a teia para que os prédios fiquem de pé e para que as pessoas continuem andando por aí sem perder pedaços do da mandíbula do braço pedaços do corpo ele vai colando essas pessoas todos os dias tem até um encontro com o doutor Octops aqui que é bem bizarro e aí tem uma interação junto com o Senhor Fantástico o Reed Richards afinal toda a história ela tem esse quê de surreal mas o final ainda tem um lado maléfico todas essas edições querem trazer um lado maléfico para esses personagens e que como conceito meio bizarro mas eu gostei do desenvolvimento da história porém daria para resolver em 5 ou 6 páginas não em 20 páginas e aí você fica com aquela sensação de precisava de tudo isso e mais uma vez esse é aquele personagem que eu estou vendo na Dark Road Alpha não não tem não tem cara de ser e aí termina os Tains a gente vai para Dark Road Omega fechando finalmente a história com aquele todo aquele potencial confuso da primeira da primeira edição que é o Alpha a gente passa por todos esses Tains que não tem nada a ver com nada para chegar numa conclusão que você para e pensa se o início era confuso mas pelo menos ah talvez seja uma coisa massa velho tudo bem quando chega do final você fica de cara que como a coisa é mal feita é ruim ela não tem nada a ver mesmo realmente ela não tem nada a ver com nada ela pelo menos dentro de uma da grande cronologia Mário que tem várias histórias que eu gosto bastante ela chega num nível de relevância que não vai trazer nada de diferente a gente tem uma interação da Fendiceira Escaralás com o Doutor Destino aparece um personagem novo que eu nem sei se é referência algum que já aconteceu antes até fala que é o James Michael Starling acho que já vi esse nome mas chegou num tempo que não interessa não interessa nem se é a reencarnação do Vigia aparecendo com agora com superpoderes para entrar nos Vingadores eu não me importo essa história ela me tirou completamente do sério foi bizarro e vocês veem meus vídeos eu tento encontrar todos os lados positivos eu tento ver para que público que aquilo lá foi feito eu até enxergo que algumas coisas elas podem não ser tão sensacionais mas algumas coisas até são interessantes talvez não para mim possa agradar outras pessoas mas esse Dark Road é sensacional de ruindade é incrível e putz foi eu comprei ele numa promoção paguei estou esperando comprar as coisas da Panini por 20% de desconto se não não rola por causa dos preços abusivos que estão nem criticando os preços está tudo aumentando mas enfim mas essa revista eu ainda bem que eu comprei em promoção mas mesmo em promoção saiu caro demais porque putz é é enfim espero que vocês tenham gostado do vídeo não sei se vocês leram ou não comentem aqui e que a gente se vê no próximo episódio curtam o vídeo assinem o canal assinem o Jopé do Prócio Facebook me siga no arroba pra seu gáudio onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também Fortaleza Quântica onde eu principalmente com o Rafael do Multiverso 38 a gente conversa sobre filmes séries, quadrinhos faz entrevistas são episódios são podcasts atemporais tem várias recomendações que vocês podem escutar a qualquer momento e vocês podem ver coisas bem melhores que Dark Road então procura Spotify, Accurate qualquer outro agregador de áudio e o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal até comprando Dark Road mas guarda seu dinheiro 50% 80% desconto ainda é muito caro pra comprar essa revista enfim comprem playstations pra me ajudar bastante no canal e trazer sempre coisas novas e talvez até parar de ler quadrinhos de super-herói porque tá difícil enfim a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos eb eb Obrigado.